o jogo bugou a copa é descarada do Manicê vamos aqui no próximo que é o Arm Commander Arm Commander não funciona assim pelo que eu entendi charge charge é especialista é especialista é especialista é especialista é especialista é especialista é é o 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